Caros cidadões bonitos desse Brasil, hoje eu estou aqui iniciando mais um episódio, eu acho que eu vou transformar isso aqui numa série que se exploda, mano, eu tô gostando muito desse jogo, eu acho que esse jogo tem um potencial muito grande, cara, eu tô cheio de bolinha aqui, mano, porque tá frio, mano, pior que eu não tô entendendo mais nada, tá ligado? Você acorda 6 horas da manhã, na verdade a gente não acorda, a gente não dorme, e tá frio e tá o sol, as coisas tá meio maluca, bom, e aí você tem que usar um moletom, solta tudo pelo, enfim, mano, vocês vão me ver de pelo, dar nada não, mas é o seguinte, meus trutas, hoje eu estou aqui pra mais um episódio, né, da nossa série aqui, né, de True Peace, né, muita gente perguntou sobre o jogo e tal, os que eu não falei sobre o jogo e os Rewords, etc, e mano, hoje eu estou aqui, e cara, muitos de vocês falaram assim, João, por que você não usa os códigos? Eu tipo, mano, como que eu não tinha pensado nisso? Como que eu não tinha pensado? Cara, vamos lá, vamos embora, cara, hoje eu quero começar a girar as frutas, eu quero, né, girar, e na verdade eu quero, e minha meta é conseguir minha primeira fruta, entendeu? Eu preciso conseguir minha primeira fruta, porque já virou questão de honra, então, mano, deixa eu já colocar um código aqui, e vamos ver se vai, ó, acho que foi, fez barulho, Confirmad, esse código aí, mano, vocês viram aí, vocês podem usar também, ele deu aqui pra gente 40 gemas, agora eu não lembro exatamente quantas gemas que é pra gente poder girar, velho, eu vou fazer o seguinte, Eu vou voltar lá pra ilha, pra gente comprar ou ver o que tem pra fazer por lá, porque, velho, não tá rolando, tem outros códigos aqui, mas eu acho que esses códigos aqui, pelo site que eu estou vendo, tá desativado, né, mas eu vou testar, né, porque vai que... É, nossa, faz até o barulhinho, caramba, que da hora, velho, e bom, mano, muita gente também comentou, falou, ah, João, tipo assim, não dá pra, a gente não pega, é, como eu posso explicar, a gente não joga o, o Grand Peace, porque tem que pagar, e isso aí é verdade, bom, vamos tentar esse 1 milhão de visitas, foi, Eu ganhei 1 hora de Double Drops, cara, eu vou usar tudo isso aqui, velho, ó, consegui mais um, tem esse aqui também, vou usar tudo, velho, eita, esse aqui foi inspirado, tem um tal de True Spins, boa, Eu tô testando todos aqui, mano, que eu achei no site, esse aqui foi inspirado, e, 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 cara, tinha uns que, eita, pegou, vou bater, calma, vira, 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 ainda bem que tá andando sozinho, mano, O negócio tá indo sozinho pra nós, velho, bom, cheguei, 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 ah, agora eu não sei, pera, tem esse daqui, ó, True Spins, vamos ver, esse, 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 esse daqui tem bastante gema, ah, já foi inspirado, eu acho que os que tava ali já era, Bom, mas deixa eu dar uma olhada, ah, eu tô com 120 gemas e 18.800 belis, caramba, tá, vamos ver, será que eu já consigo comprar uma fruta, ou girar uma fruta com isso, é, eu não lembro se é nem naquele cara ali que a gente compra, mano, eu tô indo lá, porque, não sei, senão eu vou ter que arrumar um jeito de descobrir aí, vamos lá, tô chegante, Ó, ai, é 300 gemas, é verdade, mano, nossa senhora, e eu preciso ainda de level 100, cara, tá, então, né, a gente vai ter que dar o nosso jeito, bom, pelo menos, é, com os belis que eu tô, eu consigo comprar uma arma, que no caso eu vou comprar mais uma katana, mano, Comprei, pronto, que se exploda, comprei uma katana, ok, agora eu só preciso equipar ela, eu vou equipar ela como primária, e eu vou equipar essa daqui na boca, pronto, agora eu tô com a, com a True Trip, cara, que merda, eu achei que eu talvez teria coisa suficiente, eu não tenho não, mano, que tristeza, E pra mim conseguir isso tudo de gema, eu não faço a mínima ideia, eu consegui mais alguma coisa pra poder skills, combates, é, isso daqui é caso eu tenho, ah, ó, ah, eu tô conseguindo melhorar meu guepo, mano, que da hora, bom, pelo menos assim, eu acho que eu tô um pouco mais forte, Mas fiquei triste, mano, eu achei que eu tinha uma quantidade de gema até que boa pra poder fazer as coisas, na real, eu nem olhei, mano, mas deixa eu ver ali exatamente o que que eu consigo, é, como eu vou comprar com essas gemas que eu tenho aqui, velho, pera aí, vamos ver, Ah, acessório chest, reset stats, remote, não, mano, eu quero fruta, né, não, pior que não dá pra gente comprar, eu consigo comprar gema, uma fruta é mil robux, mano, E eu consigo comprar gemas, nossa, mas, né, meio, meio caro aí, né, com pinça, é, sai a mesma coisa, nossa, mano, que roubalheira, ai, pior que não tem mais nenhum código, mano, é, meus manos, eu sou o cara mais azarado desse jogo, velho, tipo, É, como eu explico, como eu falo, é, os códigos que davam se expirou, mano, é isso, bom, vou até pegar essa missão aqui, viu, package, onde que eu tenho que pegar esses package? Nossa, lá do outro lado, mano, que baita rolezão, ah, olha o véim, vou chamar ele de véim, não sei o nome, ah, olha o caco aqui, mano, Nossa, que rolê, velho, ontem tava de noite aqui, eu não olhei muito bem, é, vamos, vamos fazer as coisas, cara, não vai ter muito o que fazer, mano, Tipo, meio que a gente se lascou, eu achei que eu teria o suficiente pra poder pegar uma fruta, pra poder ter a fruta, pra poder girar a fruta, pra poder gostar da fruta, né, mas, fazer o que? A gente só chora, mas eu já tô chegando aqui, ó, salve meu nobre guerreiro, vambora, e agora ainda mais que eu tenho o guepo aqui, ó, Cara, é engraçado que a gente não pode sair dando dash igual a gente faz no Block Street, né? Vambora, deixa eu ir lá pro outro lado, é, se eu tivesse um pouco mais de sorte, mano, nossa, pior que, tipo, 300 geminhas por causa da fruta, é, Nossa, deixa eu subir aqui, senão eu vou cair na água, vamos, dale, Vamos pegar aqui, pronto Vou pegar essa missão aqui, como que é ela? Ai, eu preciso ser levo 70, pra poder fazer a missão ali, ai, meu chegado, eu quero testar logo a minha, a minha katana, mano, Ó, hack do armamento, será? Será? Prender um hackzinho daqui a pouco? Nossa, eu tinha que arrumar um jeito de conseguir pegar mais gemas aqui, mano, eu, tipo, velho, eu vou dizer bem a verdade pra vocês, mano, tô bem com dor no coração de gasta, Eu prefiro comprar uma, ou uma ioro, tá ligado? Prefiro comprar uma ioro, né? Porque, tipo assim, eu acho que o jogo tá meio que priorizando um espadachim, eu acho que é isso. Bom, mano, eu vou upar um pouquinho aqui, vamos ver o que a gente desenrola. Mano, eu acabei descobrindo um negócio meio que sem querer e eu preciso muito compartilhar com vocês, cara, eu consegui o haki do armamento aqui no True Peace, velho. Basicamente, eu fiz a missão aqui desse carinha, é Rei Leg, eu não sei falar o nome dele, eu sei que ele é muito brabo, tá? Eu sei que ele fazia parte da tripulação do Gold Rogers, então, mano, eu fiz a missão dele, quando eu terminei a missão dele, tipo assim, é bem difícil, eu ganhei o haki do armamento, cara, olha essa animação, mano, olha essa animação, velho, olha isso daqui, mano, e tipo assim, é, eu vou aproveitar e fazer essa missão aqui do lado, então, tipo assim, isso já dá a entender que, é, as missões aqui, tipo, você pode, é, você pode ganhar coisas, tipo, é, fazendo missões, não necessariamente você, ah, precisa, é, comprar o haki e tal, não, mano, você consegue ele, tá ligado, de boa, e mano, deixa eu vir aqui fazer essa missão, Ah, eu preciso derrotar alguns bichos, né, eu acho que sim, ah, oi Frank, bom, ó, vamos ver sem o haki, quanto de dano a gente dá, só pra gente ter uma comparação, 9, 11, 9, tá, vamos ativar, 10, 9, 10, tá, não sei se aumentou muita coisa não, até porque, mano, a gente tem que upar o haki, mas, deu uma aumentada, é que, tipo assim, o dano desse jogo, é diferente, não, deu uma aumentada assim, o dano desse jogo é diferente, ele não é, tipo, ah, você vai dar 100 de dano aqui, mil, por ataque, não, tipo, ele é um, ele é um jogo onde o dano é bem baixo, e, cara, eu quero ver tomando dano, vou deixar eles me dar um, vou deixar eles me dar um soco, vai lá, me dar um soco, tá, 5, 7, vamos ver agora com o haki ativado, 4, ô, louco, mano, diminui muito, olha isso, velho, tipo, caraca, mano, o haki é muito bom, velho, muito, 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 muito bom, tipo, foi um negócio totalmente sem querer que, velho, agora eu posso vir aqui compartilhar com vocês, e, pelo menos ali, mano, também tem a opção de você ver, né, como ativar, como que desativa, como não sei o que, e tem essa teclazinha aqui, ó, tipo, que dá pra você ver, ó, deu tempo, e, cara, muito show, velho, muito show, foi muito legal eu ter conseguido o... o... o hakezinho, mano, vai ajudar demais, ó, nossa, eu, basicamente, um combo, tô derrotando os malucos, ah, não, a skypea e coisa, agora eu preciso, ah, tá, 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 presta atenção, João, presta atenção, cara, eu tô com bastante beli, daqui a pouco eu posso comprar até uma habilidade, pior que eu tô aqui, ó, ah, deixa eu ver, skills, status, hack maestria, ah, aqui, ó, esse aqui é o da observação ali, é o conqueror, conquistador, né, no caso, cara, eu posso colocar uns pontos aqui, vou colocar tudo em espadachim, nossa, mano, mas dá a hora, velho, dá a hora, dá a hora, daqui a pouco eu posso até comprar alguma habilidade aqui, não sei se vale a pena comprar habilidade, é, ainda não sei, mas, mano, muito bom, ah, ó, o haki, ele vai gastando, ó, caramba, a gente tem uma barra pro haki, o haki não é infinito, nossa, eu lembro que eu, que eu passei um pouco de sufoco com esses fish, cara, eu não tô mudando, velho, não tô mudando, mano, Tipo, é absurdo, velho, tipo isso, mas eu não tô mudando, mano, quando eu tava sem o, ó, é, quando eu tava sem o haki, parecia que a minha vida derretia, mano, mas agora, é, eu sou muito tanque, tá ligado? E isso é bom, ajuda muito, tipo, não é um jogo difícil de upar, tá, família? Eu não achei, eu não achei, e agora, com o haki, na moral, mano, ajuda demais, velho, Nossa, Ó, um combinho eu já tiro metade da vida, Tá, ainda vai faltar o Tempest Kick, Nossa, olha, três com, três critical seguido, Nossa, aquele ali, tadinho, deu até dó dele, vou desativar um pouco do haki, pra recuperar, nossa, mas recupera muito rápido, mano, caramba, que worth demais, Ah, agora eu preciso pegar, Tempest Kicks User, É, eu acho que são aqueles, será que são aqueles? Cara, mas, mano, que show, velho, eu só precisava, eu não sei o que vale a pena, né, se eu tentar comprar mais katanas, ou se vale mais a pena eu, tipo assim, né, é, opa, sei lá, eu quero fazer todas as missões, porque a gente pode ser que a, que as missões nos dê outra coisa, tá ligado? Pode ser que as missões me dê outro item, e tal, porque como eu tô com o dobro de drop, enquanto eu tava derrotando os caras que tinham as, as espadas lá de madeira, eu peguei aquela espada pesada, foi por isso que eu tava com aquela, eu não comprei, é, e eu tô conseguindo uma grana legal agora, logo, logo eu vou pra outra ilha, e talvez lá eu consiga, é, ganhar mais grana fazendo as missões, eu já tô level 100, eu já tô no suficiente pra sair daqui, mas é como eu disse pra vocês, mano, talvez, pelo fato de que alguma missão pode ser que ela faça alguma coisa, é muito interessante, e aqui, cara, é um sistema bem diferenciado, porque a gente faz várias missões, não é uma só, então, tipo assim, uma missão, às vezes, opa, 6, 7, 10 levels, depende muito da missão, mas tu vai fazendo várias missões, tu não fica naquele negócio repetitivo, de você, tipo, ter que ficar fazendo a mesma missão 300 vezes, cara, olha isso, mano, ou os caras me batem, mano, e eu não sinto nada, porque o haki aguenta muito dano, mano, nossa, olha isso, velho, ó, agora, agora eu tomei um combinho, tem que tomar cuidado, porque eu tô bem, bem achando que sou intocável, ó, mas agora, a gente já não consegue, eu já não consigo upar tanto aqui, faz meio que sentido, mano, faz sentido, faz sentido, black leg trainers, eu acho que é esses caras aqui, deixa eu ver se são vocês, é, são vocês mesmo, é, são vocês mesmo, sua senhora, tô, tô, tô só tomando o Bikudovsk, tá, vou tentar derrotar todos esses daqui, velho, pelo menos pelos Bely, velho, porque depois, fica aí missão pra trás, não gosto, mano, eu, eu sou assim, eu gosto de terminar tudo, um negócio bonitinho, velho, esse é um grande defeito, que o pai tem, acho que eu consegui terminar todas as missões, que eu tinha pra fazer nessa ilha, e, eu saio aqui pelo menos de cabeça erguida, porque, eu posso comprar uma primeira skill, mano, eu vou fazer isso, porque, eu acho que vale a pena, eu poderia, tipo, sei lá, até, até comprar de especial, mas eu não sei, ah, nem, nem, nem tem preço, né, mano, a gente paga com coisa e, enfim, vamos lá, eu tô achando que, eu, combate, peraí, deixa eu ver, combate skills, ah, ah, eu poderia pegar de estilo de luta, mas acho que eu não vou fazer isso não, mano, eu vou comprar aqui, depois eu vejo, vou desbloquear aqui, ó, um lock skill e pronto, mano, gastei 50 pila no negócio, velho, espero que, que seja brabo, mano, vamos testar nesse meliante aqui, ó, ô, louco, velho, ajuda muito, família, não, não, mano, já, já, já sei que valeu a pena, já sei que valeu muito a pena, vamos, vamos pegar, cadê meu barco, vamos dale, eu só preciso saber pra onde que é agora, pera, ainda bem que a gente sempre tem um mapa aqui, Orange Towns tá pra cá, então, é um pouco aqui pra esquerda, né, por nada não, mas essa ilha aqui, parecia que era do outro lado do planeta, mano, tá, poxa, bom, pelo menos eu tô chegando aqui, espero que estejam, muitas novidades, Orange Town, estou chegando, nem acredito, bom, pelo menos agora eu tô aqui, alguma coisa de interessante vai acontecer, e mano, agora eu posso falar que mais ou menos 20% do jogo já tá concluído, né, porque a gente tá level 100, e esse jogo ele vai até level 500, e cara, muito legal esse negócio de quando, tipo assim, a gente pega o level e tals, as missões já não afetam tanto, eu acho que isso aqui tem a ver com o bug, mano, pode ser que eu tô ficando maluco, mas tem a ver com o bug, véi, vamos já salvar aqui o, salvar aqui o spawn point, pronto, e agora vamos ver o que nos espera ali, mano, se tivesse algum vendedor aqui, alguma coisa que eu soubesse, mas aparentemente não tem nada, vamos ver o que que pega aqui, ó, você ia falar que apareceu o Gold Roger aqui, nossa, olha os palhaços, mano, olha os palhaços, eu não peguei a missão, ah, level 120, peraí, eu vou ter que pegar esse daqui primeiro, até eu pelo menos pegar level 120, ah, esse daqui mesmo, ó, cara, fiquei muito feliz, mano, nossa, agora as missão dá muito mais beli, dá, não, dá muito mais beli o escambau, cara, coisa linda, véi, ó, o ataque ajuda muito, véi, na boa, mano, nossa, ah, eu derrotei, ó, o bugzinho ali, pelo menos, tá, tá o mais real possível, derrotamos, derrotamos, caramba, véi, ó, não é por nada não, mas a gente tá muito forte, véi, é, não, agora, agora parece que voltou a, a normalidade, tá demorando pra matar o, o palhacito aqui, bom, pelo menos, a gente vai upar um, um tanto bom até, é, já parece que a habilidade já não tá, mas aquela, aquela coisa que você fala, minha nossa senhora, mas pelo menos já ajuda, véi, o bom é que, tipo assim, qualquer espada que eu pegar, vai ser assim, até porque eu acho que não tem muito esse negócio de espada de personagem aqui e tal, só tem mais a e ouro mesmo e, e é isso aí, vamos terminar de derrotar, só falta mais um, e aí a gente tá, feliz, meu filho, pronto, vem, vou só um tiquinho, beleza, foi, ó, quatro levels de boassa, bom, o negócio vai ser continuar aqui por enquanto, o pano, feliz, lindo, maravilhoso, cara, vou aumentar até aqui meus status, véi, tome ele, tome ele, e aqui a gente tá, a gente tá, nossa, ó, aí, achei que eu ia ter que pagar aqui pra aumentar alguma coisa, mais não, hmm, Daymofruit Skills, é, não tem nenhuma, aqui, a gente já tá, melhorando, ó, boa, e aqui a gente também, ó, por isso que o pai sempre tá pulando, coisa boa, bom, família, é isso, mano, mais um vídeo de 3Peace, espero que tenham gostado, deixa aquele likezão, pra fortalecer, com força, e tamo junto, mano, até a próxima, é nóis, valeu, tchau, e fomos! Tchau,